E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Obrigado pelos 500 e 17 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 de MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Cê tá ligado e ando vídeo, é só madeirada. Cê tá ligado, mano, não entende nessas parada. Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake. Quando assim, mano, o type beat é o caralho. Eu sou independente, o próprio beat make. Eu o próprio beat make é mais do bom. E eu sou que seu trap tá faltando produção. Enquanto MCs, hip-lap exagera nos luzes. Eu tô lá na minha casa, batando no free to lose. Ei, monta doce casa atrás. Enquanto esse cara, cê mais é o seguinte. Pau no fundo hype, eu tô pelo hip-hop. Evoluindo a cena, brinco com tudo no SL20. Ei, só que você é muito idiota, mano. É, cê tá ligado, é esquina. Não teve o enigma. Até porque eu confundi o Fruit Loop. Com outra dimensão, cê tá cortando só no Fruit Ninja. É Fruit Ninja, mas cê tá pra cá. E é por isso cê é Patrick Estrela do Dudu Joga Fata. E é por isso que eu fator, tá sem cor. Ei, pode vir com isso ódio, mas o negrão. Ae, me traz um cigarro que eu dou um trago. E se me der uma foto, rapazeiro, mato você e o Bolsonaro. E essa aqui é o meu parceiro. Ei, eu falo besteira, mas alguém que se passa, tira uma traçada. Ae, me traz um cigarro, ele tá esperto. Vem de vacia, traga um cabelo, porque o cabelo não tem certo. Ei, pra você não é hip-hop, é hater. Você e o Bolsonaro, suas rimes pra cada vez. E a guerra é hater. Nossa. Você tá ligado? Só que esse cara aqui não é Hilary Clinton. Só que no mundo imaginário, ele quer ser um Hilário. É, é uma miragem no deserto. Roubaram meu cabelo, eu tô andando só de trombetário. Não roubaram meu cabelo, eu te roubei o seu. Fez o papel, moscou na favela e logo perceeu. Não é Hilary Clinton, você nem viu. Se é espiã, espiana, pode ser de pé, benefício. Não me estressa, você falou a besta, só falou a merda. Não importa quanto time, é sem providência, que eu sempre entro na hora certa. Independente de roda ou lugar, você acha melhor, né? É questão de se achar, é uma questão. Você sempre sabe que eu tô aqui, enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá. Ou, esse nível é tão incrível, como você acompanha, se apanha junto com o beat. Uou, voltou no meio do kit, eu dei uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat. Ou não, era só tudo rimando, isso são quatro versos, mano. Isso é prepotência de verdade. Cê quer ver o que é potência? Se eu botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade. Uou, você não é verdade. Tá ligado, mano, que agora não embrasa. Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência. Logo comigo, o piloto da NASA. Uou, você não é um rodo de páscara. Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende. Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA. Mano, eu tô a passos à sua frente. Você não tem potência, meu mano, você não é foguete. Até porque cê sabe que cê não é um freestyleiro. Você pode se achar o cara mais foda de tudo. Eu sou Sputnik, pô, eu que cheguei primeiro. Cê é Sputnik, cê chegou primeiro. Na 12, eu vou te explicar como é que é. Cê é piloto da NASA, os melhores gente passa rapidinho. Se eu tô de XRE, então... Se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar. Porque seu baile tá comendo. Eu e o Coru tá dançando, o Marco tá falando merda, mas tá lá pra baforá. Tá ligado, pode pá. E o cara chega assim, só tá lá para afilar. Você pode falar, mas não é banco. De R.E. eu sou foda, empina boca, dupe no banco. Empina a moto com dois pés no banco. Dudu, empina a moto com os dois pés nessa cara. Eu tava com razão, enquanto vocês iam perguntando se tinha um lote 5 e era da rara. Então, eu não vou lutar. Dudu, você tá marcando de todo que a roupa é outra, rapaz. Porque o papo é bem indiferente. Então é melhor você não pagar de pagoezinho, porque é da ponte pra cá. Eu faço pegar minha mato, mano. Não importa, meu amigo. Eu tô passando nessa porra. Faço drift, eu te atalama. Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma. Sua corpo pega fogo e você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo o que eu tô falando. Pra ser sincero, mano. Então olha esse oriente. É tipo motoqueiro fantasma. Você é um motoqueiro. Eu sou um fantasma. Você sai da minha frente. Motoqueiro sem plazga. Pistola com um merasso raspada. É aquele famoso cara que passou pegando chama. Botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada. Tudo foi branco e seus amiguinhos. Então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo. Se for verdadeira, melhor eu só... Pode botar fogo dentro da minha casa. Não importa porque você sabe que eu não entendo as parada que você manda. Você fala um monte de merda. Só tem o clobo, então eu sou superação. Botafogo, eu virei nego drama. Então, a minha rima, mano, agora é partida. É tipo o negro dama destruir a minha casa. Foda-se, eu tenho um oroche pra me dar várias camisas. Vai que quando eu pego no mic. Se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo. É igual Bob Esponja sudando os cara. Com a síndrome de estrela, Lula Bolusco inveja nos outros. Você vai na revolta, mas agora mano joga o praga. Jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga. E aí, você vai na revolta, mas agora você vai na revolta. É um buraco que você vai na revolta. E aí, você vai na revolta sobre isso. Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu. Falando de emoção, chega em casa triste, escrevendo o querido diário. De novo, eu tomo uma surra pro Dutu. Gente que eu achei que eu sou muito gostosa. Esse cara fala muito, mano. Ele fez um monte de perguntas, foi me retóricar. Ele tá falando de acompanha, tipo no abacaxi, mas cê tá mudando o plano. Ei, posto é meu amigo, a temporada posto tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy, sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda, mas na hora acerta se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo falando, falta pra vida aqui, tudo tá mandando, tipo zengor Dime que nesse MC braco sabe que eu me livro, dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou o teu da batalha ou da mitologia, mas você que é mito, pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só que eu não gostar, eu escrevo isso, mas do que isso mano, cê pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, é uma caixinha, enche barriga, mas me encheu de milhões Mata esse cara no tempo, eu não sei Cê joga boom bap ou qualquer beat agora, irmão te ensino, sou sensei Eu vou nascer como o rei do flow, eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu Eu não precisei, eles que vão gritar E agora que tá tudo bem, quero ver você mandar uma rima me ganhar nessa batalha Que se copiar alguém, pro utilidade, na verdade o talento você não tem Mas hoje cê tá longe da Bahia, eu vou matar vocês imbacoados com alguém Não, não, não me importo com isso, na verdade mano cê é comum Quando eu nasci um rei, trabalhei e me tornei um Manda ver agora como eu faço Deixa aqui comigo, Jay Luke, tá chegando na levada, me partilha seu espaço Tá falando pra caralho, tá ligado, manda que eu sei Vou matando esse cara agora, manda, eu lembro que você até falou que era sensei Manda você fala que é sensei Manda você diz ali que cê manca Manda ver se o cara soa a boca aqui, Jay, faixa preta, loucina, faixa branca Você agora eu se tornou um rei, mas agora eu faço o que eu posso Mano, o Espírito Santo nunca foi visto, hoje em dia sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala, mano repara se quem delia Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve duzentos mil na Bahia Deixa eu lia muito bem, se é todo visualização, então espera que eu trouxe também Sem questão de visualização, mano sabe eu sou sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje, tem grito de guerra com meu nome Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço, que é bem, bem Quem conhece até sabe que eu grito, tudo, você não pode com a gang Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido, como que é comparado tu comigo Mano, agora pode pá, cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só Realmente a gente é comparado, mas ser comparado não quer dizer que eu sou pior Tá ligado, mano, então pode pá Realmente a trântica, cê pagou a minha passagem, vim no seu estado aqui pra te matar Mais calmo desse jeito, ó, é, u, é, mano Vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano, quero ver se liga J.A. Luke vai chegar agora, mano, mas você arrumou briga Sempre calmo, mano, e você arrumou briga J.A. Luke te matando, com a levada camomila J.A. Luke vai chegar nessa, na verdade, mano, calma aí Cê sabe que agora eu mato você, gelado, então fica frio, aí J.A. Luke vai chegar mais não, acabo contigo na construção Cê tenta só que você look, segue, porque você não conja a improvisação J.A. Luke vai chegar aqui, gelado, sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Polo Sul, com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu J.A. Luke vai chegar mais não, o meu flow é sempre opióide O seu da morro é tipo uma morfina Mas o meu vici é igual mescalina, vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos é só flow, não dá show Turma um pouco no assunto é rima Fato de escola quando eu piso em verme É, todo momento cê não tá entendendo mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado Mas aí vou te mandar de colado improvisado No final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu dele está descolando as aulas Eu vou te dar um diodo É muito confortável pisar em bosta Eu sei, eu tô jogando isso há muito tempo Mas sabe... Então rapaziada, o que foi a reação das batalhas do Dudu? Se inscrevam no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal RimaSulo HD Tamo junto, é nóis Falou rapaziada E aí